A gente vai falar de três jogadores, que são três jogadores que eu gosto muito, confesso. Canóbio, Coelho e Vitinho são basicamente os três caras que disputam as posições pelos lados do campo do Atlético, quando o Atlético joga nesse tradicional 4-2-3-1. E eu quero começar falando do Canóbio, a gente vai entrar na parte tática, a gente vai entrar na parte de campo e bola, mas o Canóbio foi um cara que entrou muito mal contra o Flamengo e ele ouviu muitas coisas que eu acho que ele não deveria ouvir e ele está incluso num cenário que ele está sendo quase refém do próprio sucesso. Eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou mandar um salve para a Evolução Piso e United Gym e KTO, sempre lembrando que o código 3 pontos te dá 20% de bônus na KTO e está começando mais um final de semana de rodada de campeonato brasileiro, rodada de campeonatos europeus, que é sempre bom fazer ali um game, tá ligado? E obviamente tem jogo do furacão, então vai lá na KTO, usa o meu código e aposta à vontade. Seguinte, por que eu acho que o Canóbio é refém do próprio sucesso? Desde aquele jogo contra o Penharol, que eu acho que foi o momento que a torcida do Atlético, de alguma forma, ela conheceu o Canóbio, pouquíssimos tinham noção de quem era Agostinho Canóbio, ficou a impressão de um cara muito acima da média, de um cara desequilibrante. E ele não foi naquela semifinal um cara desequilibrante, ele foi um cara muito participativo, ele foi um cara muito voluntarioso. Isso ele também entrega no Atlético. O Canóbio é um cara que lhe oferece muitas possibilidades, mas as possibilidades que o Canóbio lhe oferece até agora são possibilidades, mas sem a bola, onde ele é muito importante. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele nunca foi esse cara desequilibrante de muitos gols e muitas assistências. O Canóbio, ele é um dos caras que vai pra seleção melhor jogador do campeonato uruguaio, muito a partir dessa questão de ser um jogador muito voluntarioso. Ser um jogador que faz ali parte de um campo ofensivo, mas um cara que entrega recomposição, que entrega pressão, que entrega ali fatores que nem todo atacante entrega. Então, o Canóbio, ele não é o Carlos Eduardo Uruguaio, o Canóbio ele não é um jogador ruim, o Canóbio não é um jogador abaixo da média. O Canóbio, talvez, ele não esteja atendendo às expectativas, e eu concordo que ele não entrega o que muitos esperavam dele, mas ele não tem que ter responsabilidade sobre a expectativa. O Canóbio tem vários pontos que ele precisa melhorar. Inclusive, o canal aqui, em muitos momentos, que o pessoal super elogiava o Canóbio, a gente foi muito enfático ao que o Canóbio, ele tinha que melhorar. E o que o Canóbio tem que melhorar? Muito essa relação mais próxima do gol. O Canóbio, como eu falei, nunca foi o cara das assistências, nunca foi o cara dos gols, mas o Canóbio sempre foi um cara que tinha muita capacidade de dialogar no último terço, muita capacidade de trocar, sabe? Desconectar. E no Atlético, ele não oferece isso. É um cara que tem muita dificuldade. Em jogos recentes, a gente até fez um vídeo elogiando essa melhora contra a Inter, Atlético Oriense, um jogo aqui, um jogo ali, São Paulo. Eram jogos que o Canóbio, ele estava entregando mais eficiência e mais qualidade, mais próximo do gol. Mas ainda é pouco. E eu acho que o Canóbio, ele não chega como jogador completo. O Canóbio, ele chega para o Atlético para dar um salto na sua carreira e se tornar um jogador ainda melhor, se desenvolver no clube. A questão é se esperava um jogador completo. O clube tem que ter paciência. A comissão técnica tem que cuidar do Canóbio. A comissão técnica tem que dar carinho para esse moleque, que ele é muito bom jogador. Mas ele pode melhorar. E ele vai melhorar. É natural. Primeira temporada, em outro país, numa liga de mais competitividade, ele vai melhorar. Beleza? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso tudo para a discussão? Eu vou botar o campeão na tela e a gente vai conversar de um cenário sem Canóbio. Então aqui, eu não quero bater de frente com um jogador que já vem sofrendo muitas críticas. Eu primeiro contextualizo a situação do Canóbio. Eu tiraria o Canóbio do time ou eu pensaria o Canóbio em outra posição? Por quê? O lado do campo. O Atlético fica a maioria do jogo sem bola. Então o Atlético fica a maioria do jogo mais ou menos nessa condição. O que gera muito valor ao jogo do Canóbio. Ainda mais porque ele tem que ficar ajudando o Kelvin. E o Kelvin melhora. O Kelvin cresce nessa temporada, mas ainda não é um jogador sólido defensivamente. Então assim, não é que o Canóbio não tenha valor nenhum. Só que o Canóbio, por estar escalado no ataque, o próprio Canóbio falou que ele é quase que um volante, depois de um jogo da Libertadores, que eu confesso que eu não lembro, mas ele deixa claro que ele não é esse cara do gol. Mas ele é escalado como atacante e ele precisa entregar como atacante. Beleza? Por isso que eu não ignoro a possibilidade de ter o Canóbio em outras zonas do campo, que ele pode entregar pressão, recomposição, transição e continuar sendo muito útil à equipe. Mas beleza, o time fica a maioria do tempo nessa situação. E como o Atlético ataca? O Atlético traz o Canóbio para dentro para aproveitar o espaço entre zagueiro e lateral. Sobe o Kelvin para esse cara da amplitude. Abre o Coelho de um lado. Vitor Roque fica mais aqui. O Terence fica flutuando muito nessa zona. Fernandinho sobe para esse lado. Hugo Moura aqui. Fernandinho também flutuando bastante. Fernandinho e Terence sempre se movimentando muito. O Abner vem dar o apoio aqui para o Coelho. E você tem o Thiago Heleno e o Pedro Henrique. O time com o Canóbio... E o Canóbio naturalmente se movimenta assim como o Coelho. Não são jogadores estáticos. O time com o Canóbio, eu acho que ele perde em dois pontos. Por exemplo, quando o Canóbio está aberto, o Kelvin está mais aqui no apoio. O Canóbio é um cara que ele sempre vai centralizar com o jogo, buscando exatamente aquilo que a gente destacou que ele fazia muito bem no Perón, que era diálogo. O Canóbio não é um cara habilidoso e nem é um cara veloz o suficiente para gerar essa vantagem, para chegar no fundo. Ele sempre vai procurar essa parte de dentro e muitas vezes procurando esse diálogo com Terence. Canóbio e Terence têm uma relação socioafetiva bem interessante. Beleza? Então, assim, eu acho que a gente não consegue explorar esse fundo. Eu acho que quando ele vem para dentro, ele não está oferecendo diálogo que é intencional. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele joga por dentro e ele deixa o Kelvin na amplitude, ele não é esse cara que, como a gente falou, tem essa relação com o gol, tem essa relação com a assistência, tem essa relação com o último toque. Então, não adianta ele estar próximo da área, que vai ser só mais um jogador ali. Vai ser só mais um nome ocupando um espaço que poderia ser melhor ocupado. Entenderam meus pontos em relação ao Canóbio? Agora a gente vai fazer a substituição. O Quede vem para cá, o Canóbio sai do time, o Vitinho vem para cá. Assim, o que eu acredito que melhora nessa situação? Primeiro de tudo, Abner e Vitinho sempre interagiram muito bem. Vitinho é um cara que ele melhorou muito pontos que o Canóbio precisa melhorar, principalmente a relação na hora de construir, sabe? O Vitinho era um cara muito direto, muito objetivo, e não que isso seja ruim. Mas o jogo não é só do Vitinho. O Vitinho precisa interagir. E ele melhorou. O Vitinho é um cara que tem drible para vir para dentro e buscar, por exemplo, uma zona de finalização. O Vitinho, desde que chegou no Atlético, não consegue ser esse cara de tantos gols e tudo mais, ainda não marcou. Mas é um cara que eu acho que, se ele tiver uma sequência, ele vai voltar a se aproximar do gol, sabe? E o Vitinho, ele oferece o fundo, porque o Vitinho tem drible, o Vitinho tem um contra um, o que o Canóbio não oferece. Então, acho que o nosso lado esquerdo, ele fica bem coberto, sabe? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o Coelho jogando por esse lado, ele vai jogar com a perna de fundo. Ele não vai jogar com a perna de trás e para dentro, sabe? E não há um Coelho tão influente nas finalizações como era no time do Red Bull Bragantino. Então, o que o Coelho entrega mais? Dribble um contra um. O que o Coelho vai ter potencializado no lado direito? Dribble um contra um. Velocidade. Vantagens contra a marcação que o Canóbio não oferece. Então, a zona que o Atlético ataca, ela vai ganhar mais um espaço, porque o Coelho pode chegar no fundo. O Coelho pode buscar uma jogada individual. O Coelho pode trazer essa bola para rolar alguém que está chegando de trás. E o Terence é um cara que aproveita muito essas jogadas. O Vitinho também. Sabe? Então, assim, com a saída do Canóbio, a gente perde pressão. A gente perde recomposição. A gente perde num jogo muito forte, sem bola. Mas com a entrada do Vitinho, eu acho que a gente ganha drible. Eu acho que a gente ganha um contra um. Acho que a gente ganha finalização. Acho que a gente ganha um cara que tem uma boa noção de decidir jogos, de tirar coelhos da cartola. Algo que, eu acho que, de alguma maneira, falta o time principal do Atlético. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, são situações que a gente tem que botar na balança. O que a gente perde, o que a gente ganha. O que a gente está precisando mais? A gente está precisando mais de força ofensiva. A gente está precisando mais de individualidade. A gente está precisando mais de um cara que possa resolver jogos. O Canóbio ainda não mostrou que pode ser esse cara. O Vitinho, em outro momento, mostrou que pode ser esse cara. Então, assim, o Coelho já jogou bem pelo lado direito. Não acho que seria uma grande adaptação. Eu lembro muito do jogo contra o Juventude, onde ele participa de dois gols, inclusive. E o Vitinho domina muito aquele lado esquerdo. Hoje, a minha preferência é essa. Mas eu entendo que o Canóbio é um ponto de equilíbrio importante. É um cara taticamente muito valioso. Mas hoje, a minha preferência...